Olá amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre relacionamento. Se você fosse medir o teu relacionamento com Jesus na escala de 0 a 10, qual seria o valor que você estaria atribuindo? Nós muitas vezes esquecemos que evangelho é relacionamento e que é desejo de Jesus se aproximar de nós e estreitar esse relacionamento e muitas vezes nós não percebemos que esse relacionamento, que esse estreitar de relacionamento depende muito mais de nós do que dele. Eu gosto muito de um versículo que se encontra em João capítulo 15 verso 15 que diz o seguinte Nesse verso, enquanto Jesus estava conversando com seus discípulos, ele deixa claro para eles que ele não considerava mais aqueles discípulos como apenas servos, mas muito mais, o relacionamento deles tinha se estreitado tanto que agora o Senhor os considerava como amigos. Será que você pode dizer que você tem estreitado o teu relacionamento tão profundamente com o Senhor que é capaz de chamá-lo de amigo? Essa é a chave do relacionamento, é nós desejarmos estar tão próximos do Senhor como nós desejamos estar próximos dos nossos amigos aqui que são queridos e preciosos para nós. Então hoje eu quero trazer para você três dicas que podem te aproximar mais do Senhor, que podem estreitar o teu relacionamento com Ele, para que não só Ele possa dizer que tem te chamado de amiga, mas que você também possa saber que Ele além de ser seu mestre e Senhor, Ele também é seu amigo. É só você imaginar o relacionamento de amizade que a gente tem, que a gente considera como um bom relacionamento. A questão de estarmos juntos, de apoiarmos nas necessidades, de ter um amigo de confiança que a gente pode contar todas as coisas e saber que jamais seremos traídas, que a nossa confiança jamais vai ser quebrada. Então eu quero apresentar para você esses três passos que com certeza você já sabe e já faz, mas que às vezes você pode praticar um pouco mais, de forma um pouco mais intencional para deixar o teu relacionamento com Cristo ainda mais próximo. O primeiro passo é tenha tempo com Ele. Amada, relacionamento de amizade não se desenvolve sem investimento de tempo. Não tem como desenvolvermos uma amizade, um relacionamento com alguém, se não gastarmos tempo com esse alguém. E quanto do nosso dia, não vou nem colocar da semana, eu vou colocar do dia, nós dedicamos a estreitar a nossa comunhão com o Senhor. Quanto do nosso dia nós dedicamos tempo com Ele. E esse tempo não tem a ver com coisas litúrgicas, você não precisa seguir rituais, coisas prontas, é o teu tempo com o Senhor. Eu já falei aqui em alguns vídeos para vocês que uma das formas que eu gosto de me relacionar com o Senhor é preparar uma mesa de café e convidá-lo para tomar café comigo. Isso faz bem para mim, para o meu relacionamento com Ele. É o momento que eu sento ali e eu sei que Ele está ali comigo e eu vou conversar com Ele, eu vou abrir meu coração e eu vou desfrutar da companhia do meu amigo. Então você pode fazer inúmeras coisas sem se preocupar com a questão de ritos, sabe? É você, Deus, é o teu tempo com Deus. Você pode preferir sentar, ler um pouco sua Bíblia e ouvir o novo. Você pode, como eu disse, fazer um café e convidar o Senhor para tomar um café com você. Você pode estar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho. Todas essas são maneiras que a gente tem de passar mais tempo com o Senhor. A gente só precisa parar com essa mania de querer fórmulas mágicas ou de querer copiar o que os outros fazem. Desenvolva o teu relacionamento com Ele. É como a sua amizade. Você não fica querendo buscar um padrão para a sua amizade de acordo com os padrões que outras pessoas se relacionam. Então é assim com Cristo. É o teu relacionamento com Ele. É você estar com Ele. A gente observa que quando Jesus esteve na terra como homem, Ele saía com os seus discípulos, Ele sempre estava acompanhado dos seus discípulos e Ele estava em festas como no caso do casamento em Caná. Ele estava, ou seja, em uma reunião social. Ele foi jantar na casa de Mateus. Inclusive foi muito recriminado porque as pessoas consideravam que a casa de Mateus, por ele ser um cobrador de impostos, não era um lugar para um homem que dizia temer a Deus. Mas Jesus gostava de estar com as pessoas de relacionamento, de estreitar relacionamento. Jesus mantinha conversa com as pessoas. Lembra da mulher samaritana? Ele conversa com ela para descobrir o que está no seu coração. Não para ele descobrir, mas para que ela descobrisse o que estava no coração dela. Então Jesus gosta desse relacionamento. Isso não mudou. Não é porque Ele não está mais aqui como homem, ou seja, em carne, que Ele não quer esse relacionamento. Agora muito mais Ele deseja esse relacionamento. Então o primeiro passo para você estreitar o teu relacionamento com o Senhor é ter mais tempo com o Senhor. O segundo passo que com certeza vai estreitar o teu relacionamento com o Senhor é manter um diário. Eu já falei para vocês aqui quando eu falo sobre oração, que uma das formas que eu tenho para me concentrar nas minhas orações é escrevê-las. Mas o meu diário de oração, ele não tem ali apenas minhas orações registradas. É o meu relacionamento com Deus, ou seja, eu às vezes estou com Ele, Ele me fala um versículo específico, aquele versículo que salta aos olhos, então eu anoto, eu anoto coisas como eu estou me sentindo e quero confiar a Ele aquele sentimento. Eu anoto versículos, eu faço desenhos. É um diário, ou seja, é um registro de coisas suas com o Senhor. E como é bom ter esse tipo de registro, amadas? Eu tenho um diário que já tem mais de 10 anos e quando eu volto ali para olhar os pedidos que eu fazia, como eu mudei, as respostas que o Senhor me deu ao longo do tempo. Então o diário, ele é uma forma de estreitar o teu relacionamento com o Senhor, de você ter mais tempo intencional com Ele e te faz um bem enorme. Então se você não tem ainda a prática de ter um diário e outra, você não precisa de coisas mirabolantes para ter um diário. Um caderno simples que você tem na sua casa já é um bom começo. Então tenta fazer e você vai ver como isso pode aproximar mais você do Senhor e no teu tempo com Ele você ser mais intencional. E o último passo é leia a sua Bíblia. Seja mulher de um livro. Ainda que você possa ler vários outros livros, nenhum livro pode substituir a Bíblia. A Bíblia é a carta de amor de Deus para você. Nela você vai encontrar tudo o que você precisa saber para ser alguém segundo o coração de Deus. Na palavra você vai encontrar como estreitar ainda mais o teu relacionamento com o Senhor. Na palavra você vai encontrar mais sobre quem Ele é e isso estreita o teu relacionamento com Ele. Porque o Senhor já sabe tudo ao teu respeito. Mas nós precisamos conhecer muito mais sobre Ele. Aprender mais sobre Ele. Desfrutar daquilo que Ele deixou registrado na sua carta de amor para nós para que possamos ainda mais estreitar o nosso relacionamento. Então minha amada, esses três passos podem te ajudar bastante em estreitar o teu relacionamento com o Senhor. Nunca esqueça, Evangelho é relacionamento. O Senhor deseja ter esse relacionamento de amizade conosco. De saber que nós confiamos nele inteiramente e que contamos para Ele não apenas as coisas grandes e problemáticas aos nossos olhos, mas que nós contamos coisas simples e corriqueiras do nosso dia a dia. Que nós sentamos com Ele para agradecer por aquilo que temos recebido dEle. Então que você possa, através desse vídeo, ser motivada a estreitar ainda mais o teu relacionamento com o Senhor. Porque eu tenho certeza que à medida que você vai estreitando esse relacionamento, a sua vida vai ser transformada de maneira sobrenatural. Agora deixa para mim nos comentários. Você já tem algum desses hábitos constantes em sua vida? Você tem buscado estreitar o teu relacionamento com o Senhor? Se nós considerarmos os tempos que estamos vivendo, cada vez fica mais necessário que o nosso relacionamento com Ele fique mais próximo e mais estreito. Para que não sejamos enganadas, para que não sejamos levadas por ventos de doutrina, para que não caiamos em qualquer profecia sem antes fazer a prova das escrituras, para que o nosso coração esteja firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Então deixa aqui para mim nos comentários, eu vou ficar aguardando o teu comentário. E claro, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo nas tuas redes sociais, com as tuas amigas, para que juntas possamos ser cada vez mais mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!